Alô torcedor do Falcão, falamos aqui do CT na Casal em Atibaia, onde viemos acompanhar mais um treinamento da equipe do Esporte Clube Atibaia, o Falcão, que se prepara aí a Copa Paulista 2021, que tem seu início marcado para o próximo dia 5 de setembro. Aproveitamos e batemos um papo com o professor Rodolfo Fermino, novo preparador físico da equipe do Falcão. Boa tarde, Du. Para mim é uma imensa satisfação estar retornando ao clube que eu comecei lá em meados de 2013, também numa primeira Copa São Paulo, minha primeira experiência como preparador físico. Depois tive uma segunda passagem em 2018, onde foi um ano muito importante para o clube, cheguei na categoria sub-15 e no final do ano estava na equipe profissional compondo a comissão técnica. Então, saí, fui para alguns clubes, aumentei o meu vínculo profissional, aumentei minha experiência profissional e eu acredito que eu retorno ao clube que eu iniciei, a minha casa, bem mais experiente e muito mais motivado em comprovar que esse estágio aí fora, durante esse tempo, serviu para aprimorar ainda mais a minha parte profissional. Falar um pouquinho do seu trabalho é importantíssimo, né Rodolfo? Às vezes o pessoal vê o dia do jogo, o jogador em campo realmente, mas esse trabalho que você faz da preparação física, hoje estivemos acompanhando aqui os testes com os atletas, esse início de trabalho. Falar um pouquinho desse trabalho importante aí na ajuda, a parte técnica dentro do futebol. Ah, sem dúvida, né Edu? Nós sabemos que cada elenco conta com uma individualidade, eles vinham de outro tipo de metodologia, então até eles se adaptarem ao novo estilo é necessário a gente captar o máximo possível de informações e essas informações são coletadas através desses testes, né? Depois, com os resultados em mãos, a gente consegue direcionar e fazer cada jogador trabalhar na sua individualidade, na sua especificidade, né? Então, esses testes são primordiais para a gente direcionar e otimizar, né? E diminuir a margem de erro para colocar eles aptos para as atividades o mais rápido possível. Uma coisa importante, às vezes o pessoal tem curiosidade, Rodolfo, que não tem tanto conhecimento, e você já falou nesse início de conversa. Depois dos testes, dentro de campo, o trabalho é diferente com os jogadores em faixa etária de idade, faixa etária dos testes, como é que funciona? Faixa etária de idade a gente não considera muito, mas a comissão veio com o propósito de trabalhar bem na especificidade por setor também. Então, todos os trabalhos são direcionados de acordo com a posição e com a função que eles cumprem dentro de campo, né? Então, o zagueiro trabalha com um tipo de atividade, jogadores de meio de campo com outra, e assim nós vamos tentando deixar o grupo mais homogêneo possível, né? Desde o início, os trabalhos serão integrados, né? Dificilmente faremos trabalhos físicos isolados, a não ser para complemento, que é aquele jogador que precisa de um treino extra, precisa de um trabalho à parte para chegar ao nível que nós queremos. Então, a meta dessa comissão é trabalhar dentro da especificidade, e cada setor vai realizar o trabalho que o Alberto e o Gil vai cobrar para eles cumprirem durante os jogos. Falando em competição, você já conhece a Copa Paulista, é uma competição importantíssima, até um anseio muito grande aqui, a direção da Atibaia, né, que dá vagas na Copa do Brasil e também o brasileiro da Série D. Como é que é trabalhar e encarar essa competição? Para mim vai ser uma novidade, é a única competição ainda que eu não consegui ter a oportunidade de trabalhar, mas o presidente, no primeiro dia de planejamento, já deixou bem claro que ele quer e tem como meta essa vaga em competições nacionais, né? Ele deixou muito forte isso, que a meta do clube nessa competição da Copa Paulista é conseguir uma vaga em competição nacional. Então, todo o investimento, toda a dedicação, toda a movimentação da equipe aqui, do staff e da comissão técnica é para conseguir essa vaga para a torneio nacional, que aí o clube vai ganhar mais visibilidade, vai ter mais notariedade e, consequentemente, vai entrar para o cenário nacional do futebol. Rodolfo, a TV Falcão deseja para você boa sorte, espero que o seu trabalho seja muito bem feito e que premie no final da competição, como você falou aí, como a vaga da equipe do Atibaia em competições nacionais. É, sem dúvida. Então, a meta nossa, desde o primeiro dia de trabalho, é buscar o título, né? E, consequentemente, o título nos dará essa vaga. Está todo mundo empenhado, todo mundo dedicado, a estrutura, as condições de trabalho são as melhores possíveis. É arregaçar as mangas, trabalhar, que o resultado virá com certeza. É arregaçar as mangas, trabalhar, que o resultado virá com certeza. É arregaçar as mangas, trabalhar, que o resultado virá com certeza. É arregaçar as mangas, trabalhar, que o resultado virá com certeza.